Você entra num jogo e o jogo não vinga, você perde o seu dinheiro. Se o jogo não tem uma economia boa, ele não vai vingar, fato, entendeu? E todo o dinheiro que tu jogou ali, só serviu pra quem chegou primeiro lucrar e depois que o jogo morrer, quem tava lá investido vai perder. É o que acontece no pirâmide, né? É, pirâmide é isso. Então, mas assim, como é que a gente tá trabalhando a parte de play to play do jogo? O jogo é free to play. Você não paga nada pra jogar, entendeu? Só que a gente tem que retabilizar. E como é que a gente retabiliza num jogo free to play? Cara, com cosmético, entendeu? Skin... Porra, magueiro. Quem que mandou a vozinha aí? Pô, sabe que eu não sei. Mas, cara, toda a equipe apareceu ali, né? Tirou rapidinho, mas não tem problema. Mocuzão de ama, né? E, mano, é do caralho você participar do negócio desse, você dar pitaco num negócio desse e, tipo, as ideias se transformarem, entendeu? Sim. Claro que você tem que ter uma equipe foda pra isso. Imagino se... A nossa equipe é fantástica, mano. Tipo, é surreal. Isso aqui é o MMO difícil, né? Acho que é o gênero mais difícil de se fazer dos games, eu acho. Talvez o mais difícil que o MMO seria um jogo de VR. MMO. Já pensou? Não sei de VR, mas MMO é o gênero mais difícil de fazer. Sim, sim. Entendeu? É o que todo mundo fala. Mas o que é fantástico da gente estar fazendo o MMO? Primeiro, se a gente quisesse estar realmente atrás de lucro, a gente partiria pro mobile. Infelizmente, a gente não tá focando no mobile agora. Tem que ter dinheiro pra isso, pra criar uma equipe mobile, pra focar no mobile. Portar isso pro mobile. Mas, como a gente tá pagando as contas e não tem investidor, não tem nada ainda, cara, por isso que a gente fez tudo do começo, tudo bonitinho. Mas o que é legal do MMO, voltando nesse assunto, é o fato da gente conseguir fazer outros produtos de maneira muito rápida e fácil. Porque vocês vão ter todo o expertise e fazer o mais difícil de todos. Cara, você não sabe. Tipo, domingo agora a gente vai fazer o nosso primeiro teste de estresse. Então, a gente fez toda uma lista, tudo bonitinho. E aí a gente vai conseguir medir quanto a gente vai gastar de servidor, medir o que vai travar no cliente, o que vai travar no servidor, entendeu? Qual a taxa de transferência de cada usuário, entendeu? Vai ter os arrombados que vai dar DDoS, vai ter tudo. Então, domingo vai ser o dia que o jogo vai mais cair. Mas a gente precisa disso para continuar o desenvolvimento. Então, o fato de eu estar envolvido hoje, eu já consigo pelo menos criar uma comunidade de teste e desenvolver junto com a comunidade o jogo. Isso é foda mesmo, com certeza, porque tu consegue jogar para a tua galera. Se eu tivesse o dinheiro, por exemplo, de uma Blizzard ou de uma Activision, seja o que for, eu pagaria as pessoas para testar. E mesmo assim não ia conseguir fazer um jogo bom. Eu não vou falar nada. Mas beleza, cara, a gente está num momento onde os jogos não estão sendo legais. O mais dinheiro que os caras joguem em cima do negócio... Não dá tesão de jogar. Não dá, não está dando, entendeu? Mas assim, cara, é a gente. Então, tipo, está dando tesão de fazer o negócio, porque é um jogo... Cara, olha, é inspirado em Moon Online, é inspirado em Albion, é inspirado em Pathworks Design, é inspirado em Ultimo Online. Só no Moon. Óbvio não tanto, mas tudo bem. Ó, a jogabilidade... O PVP, a gente se inspirou em MOBA. Então não é target, clicou ele ataca. Não, cara, é que nem League of Legends. É, até mais, eu acho, porque o arqueiro no League of Legends, você clica e ele vai direto no, tipo, um personagem ranged, né? É. Mas pelo que eu vi, você atira a flecha mesmo e tem que a flecha pegar no cara. Tem que ter habilidade no PVP. Ah, o que acontece nessa brincadeira? Cara, a coisa mais fácil que tem pra gente fazer isso aí é um MOBA. Entendeu? A gente já tem meio que um Tower of... Um Tower of Defense. Sacou? Um card game, facinho fazer também. Porque tá todo o sistema já ali, a gente já tem servidor, a gente já tem tudo. E, cara, o ecossistema que a gente tá planejando pra esse jogo, na minha opinião, eu acho fantástico, porque a gente tá vendo uma tecnologia muito foda agora que da última vez eu não soube explicar tanto, mas hoje eu sei porque eu estudei pra caralho. Que é a tecnologia de blockchain e NFT. Blockchain eu já manjava, mas um NFT nem tanto. Mas a gente tá incorporando o Play to One no jogo pra ser uma feature. E o que anda aparecendo hoje e o que tá até marginalizando é o fato de ter muito jogo merda, entendeu? Com o Play to One. E tem muita gente achando que jogo em NFT não é pra ser bom. É pra ser bom sim, entendeu? Inclusive, na minha opinião, os jogos que vão sobreviver no futuro vão ser os jogos bons. Tem uma galera que também pira que esses jogos que tu... Play to One são... A última vez eu até falei que era pirâmide, mas cara, o X-Infinity não é porque roda toda uma economia por trás. Inclusive, o nosso jogo já tem um economista, tem tokenomics, vai ser via blockchain, as transações, tudo bonitinho. Mas sim, tá aparecendo um monte de scan, né? Que é jogo coletando os dados e depois roubando a porra toda. Tem um pouco de elemento de... Tá aparecendo pirâmide, tá aparecendo tudo, cara. Tem um pouco de elemento de pirâmide, por quê? Tudo que não for interferir sendo Pay to One, entendeu? Não pode ser Pay to One. É nossa regra, entendeu? Vai ter alguns benefícios? Lógico, porque a gente tem que pagar a conta. Mas benefícios cosméticos. É, benefícios cosméticos, entendeu? Mas assim, o cara que pode ser o cara mais rico do mundo, o cara que não tem dinheiro nenhum, ele pode ser mais forte do que o cara mais rico do mundo. Então, isso é a nossa política de contra Pay to One. Mas, cara, a gente tá vivenciando um momento que... Você lembra quando você comprava um jogo CD-ROM, DVD-ROM e do nada começou a aparecer os jogos free to play? Então, foi uma época de paradigma que foi uma migração. Hoje, cara, os jogos de free to play monetizam muito mais do que jogos que você tem que comprar. E a evolução é o play to earn mesmo. Então, a gente agora tá passando do free to play pro play to earn, cara. Tem um monte de estudo, um monte de coisa que tá comprovando isso e tá apostando isso. Só que, como você faz o play to earn? Aí que tá. A gente quer fazer de forma diferente. A gente quer passar a sensação... Por que um MMO? Cara, muita gente acha que jogar um MMO é perca de tempo. Porque você dedica horas e horas da sua vida jogando um MMO. Então, muita gente para de jogar um MMO porque, porra... Porque suga a vida. É, e cara, tem vários estúdios que tem a política de você não poder negociar a sua conta. Você não pode transferir a sua conta pra ninguém. Então, você não pode vender ela. Cara, a gente quer abolir isso. Entendeu? Por isso que a gente tá trabalhando com NFT e blockchain. Porque o que for seu, vai ser seu e nem eu vou conseguir tomar de volta. Entendeu? Então... Maneiro. Por exemplo... Você foi upar um boneco. Beleza? Não tem level, boneco. Você vai upar as habilidades. Beleza? Então, você vai criar um guerreiro. A gente, na nossa lore, a gente tá fazendo um lance onde vai poder tirar... A alma do guerreiro e transformar ela em NFT e comercializar na Marketplace. Então, a pessoa vai olhar aquele estátua, vai olhar aquele guerreiro, vai olhar o histórico dele e vai como se fosse reencarnar a alma dele em um novo boneco. Então, ele vai poder comercializar. Bem ou mal, ele tá pegando as horas dele de gameplay e tá vendendo. Total. Você entende? Então, dá pra fazer isso. Você precisa vender sua conta? Não. Mas você pode ganhar dinheiro jogando o jogo. E uma coisa que já acontece, né? Melhor é a empresa facilitar que aconteça o projeto onde ela possa até lucrar em cima. Sim. A gente vai lucrar no FII. Sim. É legal pra caralho. Aí, por exemplo, NFT. Você viu uma cachorra? Ele vai ser um NFT. Entendeu? Tanto que, tipo, a gente já tem alguns perks. Tipo, convide 10 amigos, 20 amigos, 30 amigos. E no de 50 amigos é o Tantan. Vai ser uma montarinha em NFT. A gente vai ter um card game também. Então, o que a gente tá pretendendo é a mesma coisa, o mesmo NFT que você vai ter no TOS, você vai poder usar no card game. Entendeu? E vice-versa. O que você conquistar também no card game, vai ter uma possibilidade de você usar no TOS. Isso é bom, porque o cara vai dedicar tanto tempo de vida no MMO e aí quando ele estiver enjoado, ele vai saber que tem outros jogos que, aquele tempo que ele dedicou, vão ser aproveitados e ele vai poder curtir. É a mesma coisa no MOBA. Fideliza o cliente. Por exemplo, o MOBA é 5 contra 5, normalzinho, o mesmo esquema. Só que, em vez de você escolher um herói, você vai usar o seu char no MOBA. Então, o que a gente tá pensando ainda não é oficial. Isso tudo que eu tô falando de maneira ainda não é oficial. É intenção. É só as nossas intenções e tá no planejamento. Mas você vai escolher um momento do seu char pra poder forjar o seu herói. E ele vai ser um NFT. E você vai usar esse NFT no MOBA. Entendeu? Então, vai ser o seu char, o char do Monarque, o char do Jean, o meu char. Entendeu? E a gente vai jogar. Então, nessa brincadeira, vai aparecer times muito fortes que a gente não sabe o limite da parada. E aqueles que realmente se destacarem em todo o ecossistema do nosso estúdio, vai fazer parte da lore. A gente quer dar um espaço pra aquele cara que realmente tá jogando. Então, tipo, a gente quer tirar a sensação de que joga... Tipo, Lioite! É! Então, fez história. Tá lá, tem pad do cara, tem tudo do cara. Então, o cara que for brabo, o cara que for líder de... Comunidade. De comunidade. O cara que for líder de guild. Mano, se o cara for um puta líder de guild, a gente vai dar espaço pra ele na lore. Tá ligado? E vocês... Em que momento do desenvolvimento vocês estão? Tá pra sair o Alpha? O Alpha vai sair agora no começo do ano. A gente vai ter um teste de estresse. A gente tem uma build já pronta. Só pro teste de estresse, que é uma build que a gente tirou. Muita coisa que ainda não tá finalizada. Entendeu? Construindo uma handzinha e vai ter só PVP e PV. Pra testar mesmo, que é o que a gente precisa testar. Qualquer pessoa vai poder jogar? Não. A gente tá definindo algumas pessoas. A gente pode fazer até uma brincadeira, sortear alguma coisa aqui hoje. Pô, você ia dar uma... E o crowdfunding? Vocês já pensaram nisso? Cara, tem um planejamento de crowdfunding. Entendeu? Não vou mentir. Mas a gente quer realizar isso ano que vem. Por quê? Porque a gente tá bancando essa porra toda do bolso. Tá ligado? Porque a folha de pagamento já tá grande já. E vai aumentar. Então tem algumas coisas que a gente ainda quer botar no jogo. Só que não tá no planejamento. Então a gente provavelmente deve fazer um crowdfunding pra coisas que a gente quer acrescentar no jogo. Entendeu? A gente tem um planejamento de desenvolvimento. Só que apareceu outro planejamento que seria muito legal implementar. Entendeu? Mas precisa de mais equipe. Precisa de mais gente. Precisa de mais equipe. Precisa de mais dinheiro. Precisa de mais servidor. Precisa de mais tudo, mano. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma